Você acompanha o Jornal da Rede Alespe. 11 horas com 27 minutos, estamos de volta com o Jornal da Rede Alespe no combate ao coronavírus. E seguimos com mais informações sobre a pandemia e entrevista sobre o assunto que domina as atenções do mundo. Chegou o momento de mais entrevista, vamos conversar com o Marcelo Rabai, ele é médico pneumologista e diretor da clínica do Hospital Orion. Ele nos fala sobre a diferença entre a pneumonia comum e também a Covid-19. Bom dia, doutor Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alespe. Eu que agradeço pelo convite, um bom dia a todos vocês. Bom dia. Doutor, para começar, eu gostaria de saber se a pronúncia do seu sobrenome foi correta. Rabai ou Rabai ou o H tem som de R? Exatamente, o H tem som de R, fica Rabarri. Perfeito. Então, doutor Marcelo Rabarri. Doutor, gostaria que o senhor, então, começasse esse bate-papo, essa entrevista, justamente explicando para o nosso público essa diferença entre a pneumonia comum e se puder explicar também o que consiste, o que é a pneumonia comum e qual é a diferença substancial para a Covid-19. Olha, esse tem sido um grande desafio, né? Eu, inclusive, estou aqui dentro do CTI do Hospital Orion e nós temos alguns pacientes internados nesses últimos dias com a pneumonia pela Covid-19 e também pacientes internados com a pneumonia não Covid-19. Didaticamente ou de uma forma prática, esses pacientes que apresentam a pneumonia não Covid, eles têm um quadro onde a tosse é mais produtiva, eles têm mais secreção e eles também não apresentam tanta falta de água. Então, seriam dois fatores que a gente utiliza de uma forma bem geral para fazer essa diferenciação no quadro clínico. A pneumonia da Covid, ela vai ter uma apresentação de uma tosse muito seca e uma falta de ar. E na pneumonia, a tosse é bem secreta, a falta de ar não é tão evidente. Oi, doutor Marcelo, Caterina, quem fala? Tudo bem? Tudo bem. Doutor, o senhor me corrige se eu estiver errada, mas eu acredito que as doenças respiratórias, né? Elas tendem a ser mais frequentes aí no outono, no inverno. Quer dizer, quais são os principais cuidados aí neste período, doutor? Não, você está muito correta e essa é uma preocupação que tem sido a pauta do dia a dia de nós, epidemiologistas, por algumas razões, né? Primeiro, porque realmente a prevalência dessas doenças, elas devem aumentar. Segundo, porque elas se confundem com a Covid. Terceiro, porque esses pacientes, eles necessitam de um atendimento no pronto-socorro, eles precisam se internar e aí, em determinado momento, dependendo do local que eles forem, eles não têm Covid, mas, eventualmente, dependendo do local de atendimento, pode ter, então, o que vai ser uma sobreposição da doença. E, em quarto lugar, muitos desses pacientes que vão precisar de uma unidade de CTI não terão um CTI, dependendo da cidade ou do local ou do acesso que eles têm. Então, são aí, pelo menos, quatro fatores em cima disso que você falou que deixam essa situação mais delicada nesse momento. Certo. E, doutor, ainda falando um pouquinho, né, dessa diferença aí entre gripe e pneumonia, é muito tênue essa linha aí, é difícil, num momento como esse, identificar, então, de fato, o que a pessoa tem, mesmo porque a gente não tem exame para todo mundo, a gente está aí numa situação bastante complicada, muita coisa tem sido feita baseada em sintomas, né, os médicos, quer dizer, orientando aí a partir dos sintomas que a pessoa apresenta. Muito se fala na imprensa que se a pessoa está com sintomas leves de uma gripe, ainda que seja, ela esteja, então, contaminada aí com a Covid-19, o ideal é que ela fique em casa, tome um antitérmico aí se necessário, aí se ela começar a apresentar aí sintomas de problemas respiratórios, se a coisa apertar aí que ela vai procurar um médico. Eu queria que o senhor falasse um pouco dos principais indicativos, então, nesse momento, que fazem com que a pessoa realmente procure os médicos, então, para fazer esse exame aí? Em que momento, então, o que indica que essa pessoa pode, então, buscar a opção de fazer realmente o teste em vista de que não há testes para todo mundo e só são casos específicos que vão poder, então, entrar aí nesse montante que vai ser examinado com os testes? É, não, realmente, isso que você falou, assim, na teoria funciona bem, nós mesmos recomendamos isso, mas na prática, na ansiedade daquela pessoa que está em casa, que ela começou a ter uma tosse, ter uma febre, o que ela vai fazer? Muitas vezes, a angústia é tanto, o desespero, ela sai para procurar o atendimento, outras vezes, ela acaba ficando em casa e passando da hora, né? Então, no mundo real, isso acaba não funcionando como a gente imaginaria que fosse. Algo que tem ajudado muito é a telemedicina, então, existem vários canais, mesmo nos públicos e nos privados, então, se você tem acesso a um desses canais de telemedicina, use o canal, porque o profissional, do outro lado, ele pode fazer uma orientação e essa orientação, ela pode ajudar muito a decidir se fique em casa ou se vai para o hospital. De uma forma didática, eu costumo dividir essa doença em três fases, uma fase que é uma fase verde, como se fosse um sinal aí de um semáforo, uma fase verde que é onde ele tem um pouquinho de dor no corpo, uma febre baixa e uma tosse muito esporágica, pode perder um pouco o olfato, mas é algo esporágico, então, se ele está na fase verde, está tudo bem, fique em casa. Se ele passa para a fase amarela, é a fase da pneumonia. Então, nesse momento, ele vai ter muita tosse, uma tosse que é seca, não vai ter secreção, e vai começar a ter falta de ar. Como é que ele percebe a falta de ar? Se ele mora, se ele tem escada no prédio dele, tente subir o lance de escada e vê se você consegue chegar no mesmo andar que você chegaria antes. ou se durante o banho você termina o banho cansado, ou se vai fazer uma caminhada até o mercado, ou se você fica cansado. Então, tente associar o cansaço às atividades físicas, mesmo curtas. Aí, sim, tem que ter uma preocupação. Porque nessa fase amarela, que é a fase da pneumonia, com a tosse seca e o cansaço, ele precisa ir ao médico. E a fase vermelha é a fase do CPI, a fase do doente muito grave. Realmente, ele precisa de um cuidado intensivo. Nesse momento, ele tem que necessariamente estar dentro de um hospital. Então, de forma didática, para as pessoas entenderem, ele é mais ou menos isso. Estamos conversando com o doutor Marcelo Rabarri. Ele é pneumologista e também diretor clínico do Hospital Órion. Doutor, é muito boa essa explicação em relação às características dessas três fases da pneumonia. As fases amarela e vermelha, o senhor indicou que a pessoa deve procurar um médico. E aí, eu pergunto para o senhor. Muitos especialistas têm procurado, têm orientado passar todas as informações para as pessoas para que evitem sobrecarregar o sistema de saúde e, se puderem, que optem pela telemedicina. Eu gostaria de saber do senhor, primeiro, a avaliação que o senhor faz da telemedicina em um caso de pneumonia e, se o sistema de saúde consegue abrigar as pessoas que têm outras enfermidades em um momento de pandemia por coronavírus. Que avaliação o senhor faz? Olha, se a gente fizer uma avaliação baseada no nosso cenário atual, a avaliação é de um pessimismo muito grande, porque, habitualmente, nessa época do ano, os atendimentos por doenças respiratórias, eles dobram de número. Então, imagine você que as unidades de saúde já estão todas no seu limite e se eu tenho uma possibilidade de ter um aumento muito grande de doença respiratória nessa fase. Então, a perspectiva é de muita preocupação com a garantia de atendimento para essas pessoas. precisamos ir aí a cada dia a entender o que está acontecendo para tentar fazer o melhor planejamento possível. E em relação à telemedicina, pode ser uma boa saída para tentar minimizar esse problema e também não lotar os hospitais que têm atendido especialmente os pacientes com a Covid-19? Ah, eu entendo que a telemedicina ela é fundamental nesse momento. Os canais existentes, tanto em hospitais públicos e privados, então, existem já canais abertos de consulta para os pacientes e até emissão de segunda opinião, de médicos solicitando a opinião de um médico especialista, a avaliação de uma tomografia. Então, esses canais estão bastante disponíveis. Eu entendo que precisa haver um fluxo dentro de cada unidade de saúde para que otimize a utilização desses canais e talvez o desenvolvimento desse fluxo seja uma das boas alternativas para que a gente minimize toda essa situação caótica que a gente está vivendo por aí. Doutor, muita gente tem falado dos grupos de risco, muito embora a gente tenha visto jovens, crianças, enfim, acometidos com o vírus e que vieram, inclusive, a óbito, pessoas sem doenças prévias, sem outras comorbidades, quer dizer, vindo a óbito. Eu acho que ainda... A gente não tem ainda informação suficiente para entender como esse vírus realmente atua aí no ser humano. Muitas descobertas estão vindo aí à tona a cada dia, né? Mas ainda existe... Nós temos aprendido a lidar com essa doença no meio da situação da pandemia, né? A pneumonia que a gente falou agora há pouco, que ela é diferente de todas as formas de comunir que a gente está habituado a tratar, né? A própria insuficiência respiratória também é diferente daquilo que habitualmente nós estamos acostumados a tratar. Então, dessa forma, eu entendo que os aprendizados e o conhecimento estão sendo muito rápidos. E aí que tem o alerta, né? A gente precisa tomar muito cuidado na hora de tratar desses pacientes para não ficar usando algo que não foi definido de forma científica. Porque senão, provavelmente, a gente vai causar mais mal do que vem para esses casos. E existe essa preocupação bastante ainda com os idosos, né? Doutor, especialmente idosos que já têm aí outras comorbidades, inclusive problemas respiratórios, por exemplo, um asmático, uma pessoa que tem bronquite. Como, então, que medidas, então, os familiares, os cuidadores, enfim, podem ter com esse idoso aí que já tem um quadro clínico aí já de problemas respiratórios e está exposto aí, ainda que a gente esteja nessa quarentena com as medidas de isolamento, existe aí um risco a todo instante, né? Como agir e proceder, então, com esse grupo da população? As pessoas que cuidam, que convivem com essas pessoas de maior risco, principalmente os idosos, elas têm que considerar como se elas estivessem infectadas pelo coronavírus. Porque assim, elas tomam cuidado real com essas pessoas. E o que precisa é realmente, porque essas pessoas estão saindo de casa por um motivo ou outro e voltam para casa. Então, ao voltar, tem que ter todo o cuidado de lavar as mãos, se for trazer algum produto de fora, higienizar, lavar as mãos novamente e manter esse ambiente de cuidado para os idosos. E, por outro lado, os idosos, assim, no primeiro sinal de adoecimento, eles precisam de uma atenção precoce. Talvez a atenção precoce do idoso pudesse minimizar essa evolução tão ruim que eles têm, né? E como são pessoas que eventualmente se movimentam um pouco, estão mais reclusas, a percepção dos sintomas pode demorar. E essa demora pode ser fatal, né? Doutor, além dos cuidados que as pessoas já estão tomando por conta do coronavírus, mas especialmente aquelas pessoas que precisam sair de casa todos os dias para realizarem suas atividades profissionais ou mesmo as atividades do dia a dia, que recomendações ou quais recomendações o senhor compartilharia com o nosso público para que essas pessoas evitem o desenvolvimento de doenças respiratórias como gripes ou mesmo pneumonia. O que essas pessoas devem fazer para cuidar da saúde do aparelho respiratório? Usar a máscara e lavar as mãos. Eu acho que essas são as duas recomendações que as pessoas têm que... Não é usar a máscara porque são obrigadas a usar ou lavar a mão porque alguém está obrigando a lavar a mão. Eu acho que essa é uma mudança de cultura que nós precisamos ter, né? Usar a máscara é um sinal de respeito. Eu respeito quem está perto de mim, respeito a mim mesmo e respeito os profissionais de saúde porque ao usar uma máscara caseira eu deixo a máscara cirúrgica para ser usada, cirúrgica para ser usada dentro de um hospital. Então, as pessoas precisam ter essa consciência e entender o papel de cada um. Então, ao usar a máscara eu estou evitando de carrear o vírus para os meus familiares, para as pessoas que eu cuido e também eu estou evitando de levar o vírus para outras pessoas que estão próximas de mim no trabalho. Então, a utilização de máscara tem que ser algo como o cinto de segurança do carro. A pessoa entra hoje e já põe o cinto de segurança e não é porque vai ser multado. Ela coloca porque sabe que protege, né? Capacete para o motociclista. Ele não coloca porque vai ser multado, ele coloca porque protege. Então, a máscara tem que ser a mesma filosofia. A pessoa tem que usar a máscara não é porque alguém vai me multar ou alguém está mandando que eu use. porque esse é meu papel enquanto cidadão e nesse momento eu vendo que usar máscara realmente é uma questão de cidadania. E lavar as mãos, né? Chegou em casa, lava as mãos, mexeu em alguma coisa que está no trabalho, lava as mãos. Então, tem que haver disponibilização nos comércios e na indústria. Também do álcool gel e tudo, mas tem que ter disponibilidade de pia, papel toalha, sabão, para que as pessoas possam efetivamente lavar as mãos. Usou máscara, lavou as mãos, dificilmente você vai se contaminar e contaminar as suas familiares. Doutor Marcelo, deveríamos somar mais algumas recomendações no caso da pessoa querer fazer exercícios físicos ao ar livre? Então, esse é um assunto um pouco controvérsico. Na Europa tem algumas recomendações que a pessoa pode sair uma hora por dia para fazer exercício físico. Outras cidades dizem que é duas horas, mas o importante disso é que se a pessoa está habitualmente acostumada a fazer esse exercício, que ela continue fazendo, que ela não se aglomere junto com as outras pessoas e que não parem para bater papo, para conversar, não utilize os equipamentos públicos de musculação ou de alongamento, que ela saia e faça o seu exercício físico. e volte para casa e ao voltar ela tome o banho, higienize as mãos, higienize o corpo, é claro, e não chega em casa com aquela roupa e aí senta e não toma banho. Então, acho que é, na verdade, é o mesmo cuidado, né? Fazer exercício físico com a máscara não é uma situação simples, mas se for só uma caminhada, não atrapalha. eu eventualmente tenho feito algumas caminhadas e uso a máscara. Quando eu tento correr fica difícil com a máscara. E aí a gente precisa de ter, aí corre num lugar mais separado e evita essas aglomerações. Acho que nós precisamos entender qual vai ser o nosso novo normal. E se cada um tiver a responsabilidade de usar a máscara no trabalho, no seu deslocamento e lavar as mãos, a gente vai conseguir, é claro, né? Com as outras medidas de acesso ao saúde, de disponibilidade de leitos, de equipes treinadas, a gente vai conseguir passar essa faladeira. Com certeza. Doutor, só para finalizar, inclusive, complementando, na verdade, essa resposta do senhor, essas observações feitas pelo senhor em relação aos exercícios físicos tratam, na verdade, de cuidados relacionados à higiene e também às questões sanitárias. Mas eu gostaria também de escutar do senhor se é recomendável manter os exercícios físicos pensando no ponto de vista da saúde e do condicionamento físico. Que avaliação o senhor faz? Não, eu acho muito pertinente que as pessoas mantêm, inclusive, e isso ajuda na própria saúde brutal delas, né? Então, uma vez que as pessoas estão habituadas, por exemplo, a nadar e se ela tiver disponibilidade de ir a uma piscina e aquilo tiver um escalonamento para que não haja aglomeração, mesmo que dentro da água, se ela tiver tratada, dificilmente eu vou ter, se for uma água fria, proliferação do vírus, né? Então, são situações onde é importante que essas situações elas vão se ajustando dentro desse novo cenário. E sempre lembrando da questão, das duas questões primeiras básicas que eu falei, né? A máscara e lavar as mãos. Então, se eu for fazer alguma atividade em uma piscina, que eu chegue de máscara, que eu lave as mãos, que eu saia, que eu tome banho e procure tentar fazer todo o ritual da higiene para que a gente possa ter uma segurança para todos nessa situação. Mas é muito importante que, pelo menos, parte da atividade física seja mantida, né? Porque isso traduz e melhora de resposta da imunidade das pessoas. E, doutor, eu acredito que para os tabagistas esse é um período bastante delicado também, né? Doutor, o que a gente poderia dizer, então, para a população que fuma aí dentro desse contexto da pandemia do novo coronavírus? Olha, nesse contexto é importante que as pessoas, os tabagistas, precisam parar de fumar, porque a fumaça do cigarro ela já imbe a primeira defesa do nosso organismo, que são os cílios que ficam em cima das células. Então, funciona como se fosse ele está perdendo a máscara do pulmão dele. Então, quando ele para de fumar, o pulmão ganha uma película de cílios que funcionam melhor. Então, é uma proteção importante, né? Então, eu estou entendendo que se ele puder fazer isso, o quanto antes é melhor. E já que a gente está mudando muita coisa, já que a gente está adaptada por várias fações, mas talvez seja uma oportunidade também para ele fazer uma mudança de hábitos e parar de fumar. Isso, a saúde dele vai, o pulmão pelo menos vai agradecer muito. Com certeza, eu acho que talvez essa seja a melhor dica, né? O que o tabagista deve fazer nesse período de pandemia? Pare de fumar, é a melhor coisa. Dr. Marcelo Rabarri, pneumologista e diretor clínico do Hospital Orion, muito obrigado por sua participação. Eu só peço, por gentileza, que o senhor compartilhe uma mensagem para finalizar com o nosso público telespectador e ouvinte aqui da Rede Alesp, compartilhando o que é mais importante para cuidar da saúde do aparelho respiratório neste momento de pandemia e também na iminência do início do período mais frio aqui em São Paulo. Doutor? Olha, então eu vou compartilhar a notícia boa porque eu estou aqui no CTI do Hospital Orion e nós estamos agora nesse momento dando alta para uma paciente que chegou aqui no dia 8 de abril há 20 dias. Ela ficou 15 dias entubadas no ventilador e ela conseguiu se recuperar e ela está saindo da UTI hoje bem, respirando espontaneamente. Então, é uma situação que nos dá uma energia a mais para que a gente possa, dentro dos hospitais, ter toda essa condição e capacidade de tratar esses pacientes para que eles recuperem e que não fiquem com aqueles familiares que têm algum paciente com a COVID e que se eles estão na UTI e estão demorando a melhorar e que tenha esperança porque estar no CTI com a doença não significa que ele não vai sair andando do hospital e essa paciente hoje está fazendo isso. Isso para a gente é um motivo de muita alegria. Então, eu queria deixar essa mensagem de otimismo no meio desse caos todo para que nós possamos continuar lutando pela vida desses pacientes. excelente notícia. Muito obrigado, inclusive, por compartilhá-la com a gente, doutor. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho e até a próxima. Eu que agradeço. Bom dia a todos vocês. Bom dia, doutor. 11 horas com 51 minutos. Jornal da Rede Alespe. Vamos continuar girando os destaques, mais informações sempre comigo, Daniel Caniato e a jornalista apresentadora Caterina Achute. Teixeira. Você achou que eu não fosse acertar seu nome? Não, é que eu queria enfatizar que meu sobrenome é Achute Teixeira, entendeu? Ah, entendi. Você também utiliza o Teixeira. Com certeza. Entendi, achei que fosse só Caterina Achute. Vamos? Vamos, então? Muita coisa hoje? Muita coisa, muita informação. Olha só, o ventilador pulmonar emergencial criado por um grupo de engenheiros da escola Politécnica, a Poli da USP, para suprir a necessidade de respiradores durante a pandemia de coronavírus, foi aprovado em testes técnicos e agora será enviado para aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Os testes com humanos foram feitos com quatro pacientes nas dependências do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas entre os dias 17 e 19 de abril. Na avaliação dos técnicos, o respirador foi considerado aprovado em todos os modos de uso e não houve nenhum problema com os pacientes ventilados. São Paulo tem a pior taxa de isolamento social para sábado desde o início da quarentena com índice de 52% e mortes por Covid-19 aumentam 173% em duas semanas na cidade de São Paulo. Além da pesquisa feita no Hospital das Clínicas, testes com animais e avaliações técnicas também comprovaram a eficiência do respirador que pode ser fabricado em duas horas e custa 15 vezes menos do que os aparelhos comerciais mais baratos segundo os pesquisadores. O ensaio no HC foi feito de acordo com as orientações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e sob a coordenação do professor José Otávio Auler Jr. da Faculdade de Medicina. Antes disso, em 13 e 14 de abril, o equipamento foi testado em animais sob orientação de professoras da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a FMVZ. O respirador Inspire foi desenvolvido pela equipe do professor da Poli, Raul Gonzalez Lima. Além de ser produzido em até duas horas, o equipamento tem custo vantajoso. Enquanto os ventiladores convencionais custam em média 15 mil reais, o valor do Inspire é de cerca de mil reais de acordo com os pesquisadores envolvidos. E para acelerar as avaliações técnicas, os engenheiros tiveram que improvisar. Uma bexiga de aniversário feita de borracha foi enchida de ar pelo respirador para verificar se o aparelho era capaz de controlar variáveis como pressão e vazão do oxigênio. O objetivo era ter medidas na frequência da respiração do paciente para permitir a sincronização do fornecimento de oxigênio do aparelho com a frequência respiratória. Foram testadas várias frequências respiratórias porque havia controle das variáveis, tais como pressão e vazão, explicou o professor Genter Krieger Filho, coordenador do Laboratório de Diagnóstico Avançado de Combustão da Poli. 10 horas, 11, que 10 horas? 11 horas com 55 minutos. Faltam 5 minutos para o meio-dia. Está passando rápido, né, Daniel? Muito rápido, é verdade. Esse jornal voa, são muitas informações e muitas notícias. Olha só, uma parceria entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, o Hospital Tide Setúbal, em São Miguel Paulista, que fica na Zona Leste, construiu lavatórios. O objetivo é que os pacientes do local e também da Unidade Básica de Saúde Jardim Helena, na área do Jardim Pantanal, possam lavar as mãos e ajudar a evitar a transmissão do novo coronavírus causado pela Covid-19. A Sabesp é responsável por montar a parte hidráulica e instalar a estrutura dos lavatórios. O hospital se responsabiliza pelo bom uso dos equipamentos e pela reposição do sabonete. Lavar as mãos é uma das formas de prevenção contra o vírus. A construção desses equipamentos tem o objetivo de ajudar a população a manter os hábitos de higienização, inclusive, nas ruas. Em todo o estado, são cerca de 150 lavatórios públicos instalados pela Sabesp. Após apoiar as prefeituras do litoral norte na lavagem de ruas e espaços públicos, a companhia criou e instalou oito lavatórios em áreas de grande circulação nas quatro cidades da região. Em Caraguatatubo, os lavatórios foram instalados nas unidades de pronto atendimento central, norte e sul. em Ilha Bela, há a possibilidade de higienização na entrada da balsa. E São Sebastião recebeu equipamentos na UPA Central e no pronto-socorro de Boiçucanga. Em Ubatuba, os lavatórios estão no calçadão e também no terminal de passageiros. 11 horas com 57 minutos, continuando o Jornal da Rede Alesp. Muitas informações, prestação de serviço, giro de notícias. Chamamos hoje já o repórter e apresentador Sérgio Everton. E agora tem mais entrevista, porque o Jornal da Rede Alesp conversa com Isaías Santana. Ele é presidente da Codivap, prefeito do município de Jac... Não. Acabei de receber a informação, perdemos a conexão, temos uma outra entrevistada, só um minutinho, estamos conectando os nossos entrevistados. com a Karina Tavares, professora do programa de pós-graduação Lato Senso do Hospital Israelita Albert Einstein. Ela que nos fala então sobre o curso gratuito oferecido pelo Hospital Israelita Albert Einstein de ventilação mecânica. Seja muito bem-vinda, Karina. Obrigado pela presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Tinha a oportunidade de falar um pouco do curso. Que legal, eu acho importante inclusive nós começarmos esse bate-papo com a professora Karina Tavares Timenetsky. É isso? A pronúncia correta é essa, professora? Isso mesmo, Timenetsky, certo. A senhora até me desculpa que eu falei só a Karina Tavares, eu fiquei com medo de errar esse sobrenome. Trata-se de um nome polonês, salvo engano, correto? É isso, é isso mesmo. Legal, professora. Para começar, gostaria justamente que a senhora falasse sobre esse curso que é oferecido pelo Hospital Israelita Albert Einstein, por gentileza. O curso é um curso de ventilação mecânica com o objetivo da gente tentar atualizar e aprimorar profissionais aí da área da saúde, médico, fisioterapeutas e enfermeiros para ter um maior conhecimento desse dispositivo que é um respirador, onde muitos pacientes atualmente com Covid estão precisando. Então, para tentar atualizar esses profissionais e qualificá-los para que possam fazer essa atuação aí à beira do leito com uma maior segurança. de ventilação mecânica, nós, inclusive, conversamos há pouco com um pneumologista que dizia da importância dos respiradores e também existem várias iniciativas em algumas universidades do país que estimulam seus alunos e profissionais para que construam e façam projetos para baratear esse tipo de equipamento. Seria interessante que a senhora, inclusive, compartilhasse com o nosso público e explicasse qual é a importância da ventilação mecânica em um período como esse da pandemia por coronavírus. Então, a ventilação mecânica é algo extremamente importante com o paciente que precisa de um suporte ventilatório, ele não dá conta de respirar sozinho, ele precisa de um auxílio para essa falta de ar e até que a doença de uma certa forma se resolva. Apesar dela ser um suporte de vida nesse momento em alguns casos mais graves graves da COVID, se ela não é ajustada de uma maneira adequada para melhorar a oxigenação do paciente e ajustar os parâmetros ventilatórios adequadamente, ao invés dessa ventilação mecânica ajudar o paciente, ela pode agravar o quadro do paciente. Então, o conhecimento desse ajuste, as particularidades e o cuidado ao longo de todo esse processo que o paciente fica no respirador é fundamental para qualquer paciente como um todo e no paciente COVID também. Então, esse cuidado é fundamental para que a gente não aumente o risco de lesão que o ventilador pode gerar para o paciente e piorar a complicação e evolução dele ao longo do quadro. Certo, e falando um pouquinho do público que vai então fazer aí esse curso, quem que pode realizar e como são oferecidas as aulas, quanto tempo de duração, conta um pouquinho para a gente como que funciona então na prática o curso. Perfeito, o público-alvo está sendo para médicos, fisioterapeutas e enfermeiros profissionais dessas áreas que atuam. O curso é um curso gratuito que está online disponível no site do Einstein, você pode entrar no site e entrar para fazer o curso se inscrever e o período para realizar o curso vai de acordo com o tempo que o profissional tem disponível para fazer porque é um curso onde ele mesmo vai ler o conteúdo, tem vídeo-aulas, vídeo-aulas de manuseio do ventilador e dos diferentes modos ventilatórios que ele consegue ter esse conhecimento aí teórico do assunto e como aplicar isso na prática. e ele pode conduzir isso no tempo que ele achar necessário ou conforme a sua demanda de trabalho pode terminar em um dia ou em vários dias para conseguir ter o certificado de conclusão do curso. Existe mais de um tipo de ventilação mecânica ou na verdade um curso como esse ele aplica só mais a teoria e é um tipo só que é aplicável a qualquer tipo de equipamento. Como é que funciona? Ele é aplicável a qualquer tipo de equipamento porque ele traz realmente conceitos gerais de ventilação mecânica conceitos gerais de como é que é o funcionamento indicação como ajustar cada parâmetro ali do respirador menciona também em relação aos cuidados necessários que precisa ter com esses pacientes então isso é aplicável a qualquer respirador que faça esse suporte invasivo com paciente entubado ou com uma traqueostomia que consiga dar esse suporte então ele consegue aplicar isso em qualquer tipo de respirador que ele esteja ali à beira do leito na prática dele no dia a dia. Professora eu imagino que a demanda seja grande o Albert Einstein é uma grife quando a gente fala de saúde no Brasil e certamente profissionais de todo o Brasil devem procurar e vão realizar e fazer esse curso e aí eu pergunto para a senhora que tipo de suporte a instituição tem oferecido para os alunos uma vez que muitas vezes o ambiente digital acaba não somente atendendo todas as demandas eles acabam procurando também a instituição para complementar esse tipo de informação obtida no curso como é que funciona essa relação com esse público que acessa os conteúdos digitais? Através do momento que o aluno faz o registro no seu cadastro para o curso ele consegue ter uma ligação tem até a ouvidoria tem um suporte do ensino do Einstein que vindo a perguntas e dúvidas relacionadas a assuntos dos cursos disponíveis eles entram em contato com os profissionais específicos da área para que possa dar esse retorno esse feedback aí de volta para dúvidas que possam ser pertinentes outras questões é que tem estão com diversos vídeos aí disponíveis para o Brasil como um todo também no site que também pode complementar dúvidas que os alunos possam ter também sobre o assunto mas existe um suporte aí ao aluno para poder dar esse feedback e esse auxílio conforme necessidade muito legal agora ao final do curso é importante saber os alunos eles recebem algum tipo de certificado tem algum tipo de documento que a instituição oferece para esse tipo de profissional como é que funciona isso eles recebem uma declaração de conclusão do curso então eles têm uma declaração documentada isso é mandada de forma digital então é fácil não precisa vir buscar ao finalizar o curso essa declaração é feita e encaminhada para o aluno para que ele possa ter a comprovação da realização do curso Certo e professora qual que é a expectativa do ensino Einstein oferecendo gratuitamente esse curso especialmente no momento em que nós vivemos pela pandemia do novo coronavírus A ideia na verdade é conseguir atualizar esses profissionais que estão atuando a beira do leito porque apesar da gente sempre ter pacientes com respirador nas UTIs o volume de pacientes é muito maior no momento atual e o conhecimento de toda a equipe precisando de um número maior de profissionais para ajudarem nessas UTIs e às vezes não estão no dia a dia manipulando o respirador e questões também particulares de gravidade é um paciente mais grave que demanda mais cuidado então a expectativa é que a gente consiga fornecer esse conteúdo e atualizar esses profissionais para que eles sintam um pouco mais seguros no manejo desses pacientes e no cuidado e tentar minimizar qualquer complicação associada e que a gente possa a gente brincar numa gotinha Einstein para poder ajudar esses profissionais aí no dia a dia e se sentirem mais seguros e mais confiantes na sua atuação professora o curso já está no ar o profissional de saúde que acompanha o jornal da Rede Alespe e ficou interessado em fazer essa graduação esse curso o que ele deve fazer ele pode entrar no site do Einstein que tem o site na parte de ensino você tem o link cursos gratuitos ele já pode entrar já está lá disponível nós já tivemos algumas pessoas que começaram a realizar esse curso e ele até o momento está liberado por tempo indeterminado então a ideia é deixar e por todo esse tempo em que está ocorrendo a pandemia para que a gente possa auxiliar de alguma forma o maior número de profissionais possíveis ele fazendo esse cadastro ele já começa o curso porque conforme o cadastro dele não tem uma data de início e não tem uma data de término legal nós conversamos com a professora Karina Tavares Timenetsky ela é professora do programa de pós-graduação Lato Censo do Hospital Israelita Albert Einstein professora informações importantes trazidas pela senhora muito obrigado pela gentileza pela atenção e volte mais vezes e participe mais vezes do Jornal da Rede Alespe muito obrigada pelo convite e um bom dia para vocês muito obrigado bom dia e até a próxima meio dia com sete minutos dando prosseguimento ao Jornal da Rede Alespe muita informação mais entrevista vamos conversar com Isaia Santana presidente da Codivap e prefeito do município de Jacareí que fica no Vale do Paraíba interior de São Paulo ele vai falar justamente sobre o trabalho que está sendo feito para tentar conter a pandemia por coronavírus boa tarde prefeito Isaia seja muito bem vindo aqui ao Jornal da Rede Alespe muito obrigado eu que agradeço pela oportunidade de estar conversando com vocês conversando com os ouvintes do estado de São Paulo como um todo a respeito desse momento tão difícil que estamos passando aqui no Brasil o senhor prefeito preside o consórcio de desenvolvimento integrado do Vale do Paraíba naturalmente o senhor tem conversado com os colegas os prefeitos da região eu gostaria de saber que medidas estão sendo tomadas por esse grupo de prefeitos desde o dia 17 de março nós nos reunimos frequentemente por videoconferência às vezes por chat já no final de semana de março nós ficamos sábado praticamente o dia todo conversando discutindo e à medida do possível estamos uniformizando os entendimentos a partir das necessidades básicas e das regras fixadas pelo governo do estado as regras são gerais evidentemente e há muitos problemas de interpretação e muitas situações fácticas que não estão contempladas satisfatoriamente nas regras fixadas pelo governador por decreto e os prefeitos se reúnem para tentarem chegar a entendimentos comuns vamos citar dois exemplos clássicos os templos não foram contemplados no decreto e no segundo momento o salão de beleza não está descrito no decreto interpretações verbais foram dadas mas que de certa forma não há uma satisfação de acordo com a necessidade dos municípios então essa é a primeira grande tarefa é tentar uniformizar os entendimentos porque à medida do possível precisamos ter o mesmo regime nas regiões nas cidades da mesma região no Vale o segundo é os prefeitos se ajudarem mutuamente com interpretação com argumentação porque é o prefeito o grande motivador do isolamento a cidade espera a comunidade aguarda os comerciantes locais a sociedade espera que o prefeito esteja à frente desse processo motivando justificando explicando estimulando a adesão popular ao isolamento terceiro aspecto importante a estruturação do serviço de saúde já que nem sempre tudo é resolvido no município e temos níveis diferentes de município e há uma hierarquização dos serviços a partir dos serviços oferecidos pelo Estado e um quarto assunto que a gente discute com bastante frequência são as medidas auxiliares medidas complementares no tocante à assistência social e o apoio aos problemas econômicos formados decorrente da pandemia então são esses quatro aspectos que constantemente nós nos reunimos e discutimos no nosso Codivap Certo Prefeito Isaías quem fala é a Caterina eu tenho uma pergunta Prefeito o que a gente tem visto nesse tempo aí da pandemia é que as pessoas estão buscando alternativas se reinventando a cada dia então quem pode trabalhar por home office fica em casa pessoas que tem aí pequenos comércios estão buscando alternativas no e-commerce por exemplo para manter aí as suas atividades como que tem sido aí na região do Vale do Paraíba quer dizer o poder público aí local e da região tem procurado ser um indutor né para que mesmo em isolamento a cidade as cidades ali a região continue funcionando aí de maneira alternativa dentro dessas condições por exemplo aulas online como eu dei de exemplo e-commerce como que está sendo isso prefeito a grande pressão na verdade é os comerciantes associações entidades entender que não se enquadram nas restrições então esse é o grande trabalho a grande dificuldade das pessoas aceitarem e entenderem que se enquadram nas exceções e que precisam contribuir precisam colaborar nesse momento e esta luta essa resistência e motivada também por não ser um tema sobre o qual haja consenso tem inibido diversas iniciativas mas já antes da pandemia várias secretarias principalmente das cidades maiores já tinham esse trabalho de apoio de orientação isso conta também com o grande apoio da universidade nós vivemos no polo da inovação a partir do polo tecnológico de São José dos Campos a partir das universidades que formam ali o conjunto em torno do polo tecnológico de São José, Taubaté e Jacaré essas três cidades nós temos diversas experiências comércio eletrônico toda a disposição de gestão municipal já com vários São José e Jacaré e Taubaté por exemplo já tem quase todos os serviços a distância já eletrônico todos os procedimentos digitalizados então toda essa experiência que foi sendo acumulada nesses últimos anos nós estamos oferecendo essas ferramentas essas estruturas treinamento capacitação mas eu percebo que ainda há por parte dos comerciantes de um modo geral a dificuldade de ter novos investimentos portanto precisa de capital de juros para investir acreditar no seu modelo tradicional de prestar serviços e de realizar o seu comércio e a pressão política para que as normas sejam flexibilizadas então isso ainda está impedindo e me parece que não está permitindo que os comerciantes e os prestadores de serviços enxerguem nesse momento uma grande oportunidade para o futuro no futuro o cliente vai escolher o fornecedor vai escolher o comerciante pela qualidade do atendimento pela sua comodidade e a venda eletrônica o atendimento personalizado diferente a domicílio são três ferramentas que podem acrescentar agregar este valor de qualidade no atendimento me parece que tem que haver um esforço tremendo do poder público e das universidades para conscientizar prestadores de serviços pequenos comerciantes de que é hora de dar essa virada estamos conversando com Isaías Santana ele é prefeito do município de Jacareí município do interior paulista e também presidente da Codivap prefeito acontece o seguinte eu gostaria eu acho importante inclusive a gente contextualizar para o nosso público e gostaria que o senhor compartilhasse as informações em relação a covid-19 aí na região ou então em relação ao município que é administrado pelo senhor qual é o cenário do coronavírus aí na região não sei se o senhor tem em mãos os números de contaminação ou mesmo de óbitos e também se o senhor puder falar um pouco do enfrentamento que vem sendo feito nesse período de contaminação há muitos números são inexatos porque a subnotificação ainda demora no retorno dos laudos e portanto não representam a realidade mas o número de morte é um número mais concreto mais objetivo e é por ele que eu acho que vale a pena a gente avaliar a evolução nós temos 29 mortes confirmadas como causadora o covid-19 e 29 a espera de confirmação então trabalhamos no universo de 60 mortes é um número baixo abaixo de uma expectativa inicial abaixo de uma estimativa de crescimento mas tem dois fatos importantes aí o primeiro é que a região do vale está há duas semanas em termos de contágio atrás da região metropolitana da grande São Paulo então hoje o quadro do vale é o que há 15 dias atrás corresponde ao que há 15 dias atrás era o quadro em São Paulo e na grande São Paulo por isso nós temos que sempre estar pensando nessas duas semanas atrás e isto gera uma certa ausência de crença de confiança de que esse quadro vai se agravar as pessoas nós começamos o isolamento muito cedo dados dados objetivos e graças a esse isolamento inicial é que estamos com esses índices confortáveis considerando a estrutura hospitalar a estrutura de UTI as grandes cidades têm autossuficiência me refiro a Jacareí São José Taubaté até Guaratinguetá e Cruzeiro mas quando você pega a dependência das cidades menores nós temos mais de 25 cidades com até 50 mil habitantes que são cidades que dependem da estrutura das grandes cidades ou dependem da estrutura do estado então a situação fica mais difícil quando você pensa na região como toda as cidades maiores têm autossuficiência tanto em leito de UTI já se prepararam adequadamente várias estruturas foram criadas hospitais foram adaptados mas quando você chega nessas cidades menores se o contágio chegar o estado deverá socorrer o estado deverá oferecer uma alternativa que melhore que garanta esse atendimento mas como tem essas duas semanas de defasagem nós precisamos continuar atentos e acompanhando a evolução e acompanhando a medida do possível as determinações do governo do estado certo prefeito acho que existe uma grande preocupação também com a parcela da população que vive nas comunidades pelas questões de saúde de higiene são muitos aspectos que a gente pode levantar em relação às pessoas que vivem nas comunidades como que a cidade na região do Vale do Paraíba tem lidado com essa população vulnerável socialmente esse é um desafio porque tem como raiz a desigualdade tem como raiz as condições sanitárias dessa população e a gente tem acompanhado com assistente social e isso na região como um todo esse trabalho aliás a gente fala sempre que o pessoal da saúde está à frente mas não é só o pessoal da saúde é o pessoal da saúde o pessoal da assistência social os CRAS estão funcionando as assistentes sociais estão levando informações apoio principalmente o apoio à alimentação as pessoas que têm empregos informais que perderam a base do retorno de alimentação para suas residentes profissionais informais profissionais que dependiam do ambiente como por exemplo ambulantes todo esse trabalho de apoio que as diversas secretarias de assistência estão fazendo é muito importante e também a vigilância sanitária onde nós temos vigilância sanitária atuante eles estão presentes nessas comunidades nos preocupa bastante estamos dando assistência humanitária e estamos acompanhando as questões ambientais as questões de higiene as questões de esgoto para a gente ter o menor efeito possível mas você tem razão torcemos para que não haja um contágio em massa nessas comunidades mas as situações sanitárias e as situações habitacionais são absolutamente adversas prefeito e para não haver esse contágio em massa os governantes prefeitos os chefes do executivo dos estados todos têm apostado muito no isolamento social me lembro inclusive que alguns prefeitos sabendo e identificando a baixa adesão chegaram a fechar alguns comércios que insistiam em ficar com as portas abertas eu gostaria de saber do senhor como a população de Jacareí tem absorvido as determinações e os decretos emitidos para fechamento de comércios e também para respeito do isolamento social a população tem ajudado ou o senhor sente um enfraquecimento neste período de quarentena nos últimos 15 dias há um enfraquecimento muito grande e decorre de dois fatores da postura do presidente da república que não acredita ou não acha que essa seja a melhor forma de enfrentamento de um cansaço começamos cedo começamos lá para o dia 20 de março então o mês vai se esgotando as pessoas as dívidas vão chegando os empregos estão aí não saber o que fazer com os empregados então há esse esgotamento esse cansaço mas sobretudo há uma ausência de uniformidade na orientação nesse tema é importante que o presidente governa dois prefeitos estejam na mesma linha tenham as mesmas posturas tenham as mesmas decisões ainda que elas não sejam unânimes mas é preciso ceder é preciso dar um passo atrás nas próprias convicções para tentar construir esse comando único no país isso é fundamental para que as pessoas saibam a quem atender a quem ouvir então esses dois fatores tem enfraguecido bastante a adesão mas o Vale ainda é no estado de São Paulo a região que mais aderiu nos finais de semana várias cidades nossas principalmente a cidade do litoral Guará e Lorena batem perto dos 70% de adesão e durante a semana ficam perto de 60% as grandes cidades aqui na média já chegaram a ficar perto de 60% no final de semana e no meio da semana durante os dias letivos 52% 48% caiu bastante a adesão por esses dois fatores mas sabemos que é preciso reduzir esses ruídos tivemos na última semana várias cidades importantes questionando a orientação do governo questionando o prazo para a reabertura gradual tentando antecipar esse prazo isso aconteceu com o Ribeirão com o Jundiaí a Baixada Santista está discutindo e aqui no Vale São José dos Campos liderou esse movimento isso é muito ruim ainda que eu não esteja convicto de que essa é a melhor saída tem que haver uma uniformidade as pessoas precisam ouvir uma só voz de comando um só conjunto de medidas e isso precisa que as autoridades presidente e governadores escutem os prefeitos prefeitos escutem os governadores haja um diálogo para que as decisões sejam colegiadas e as pessoas que discordam cedam para que o povo ouça um só comando numa só direção me parece que estamos falhando bastante e é isto o principal fator de desmobilização do isolamento é isso aí prefeito muito obrigado por sua participação informações importantes trazidas pelo senhor falando da situação da covid-19 no município de Jacareí e também na região do Vale do Paraíba muito obrigado por sua participação volte mais vezes e participe mais vezes do jornal da Rede Alesp disponha estarei sempre à disposição um abraço meio-dia e 24 vamos movimentar a equipe de jornalismo da Rede Alesp trazendo sempre informação atualização e novidades quem você convida para participar do jornal Kate nossa colega Amanda Nascimento tudo bem olá Caterina olá Daniel tudo bem e vocês tudo ótimo quais são as informações aí que você tem para nos passar nessa tarde bom então vamos lá todos os dias aqui na Rede Alesp a gente tem a transmissão da coletiva de imprensa do governador João Dória que é um espaço em que são anunciadas as novas medidas no enfrentamento à covid-19 aqui no estado de São Paulo e no final da semana passado o governador fez um anúncio bastante importante um decreto uma recomendação para que as pessoas utilizem máscaras de proteção sempre que for necessário sair de casa essa recomendação vale para todos os 645 municípios paulistas então se você vai na farmácia no mercado ou precisa sair um caso extremo ou você é um profissional que exerce um serviço essencial deve utilizar a proteção facial essa aí é mais uma ação no intuito de tentar reduzir os índices de contaminação pelo novo coronavírus aqui no estado de São Paulo e já que a recomendação é para que as pessoas utilizem as máscaras eu vou deixar aqui algumas dicas para quem está nos acompanhando na Rede Alesp para fazer isso da melhor maneira possível primeiro lembrar que a máscara é mais uma aliada no combate à covid-19 mas isso não dispensa a higienização das mãos com água e sabão várias vezes ao dia e claro que o álcool gel também pode ser utilizado como um aliado a essa limpeza tá então como é que você faz antes de colocar a máscara higienize bem as mãos colocou a máscara é importante que ela fique ajustada ao rosto cubra completamente a boca e o nariz e não deixe espaços vazios aqui nas laterais do rosto ideal não tocar as máscaras com as mãos para evitar a contaminação e também não tirar para falar então precisou sair por algum motivo a gente aqui claro reforça para que as pessoas sigam o isolamento social fiquem em casa e realmente só se você exerce um serviço essencial ou num caso de extrema necessidade tá uma outra dica vai tirar a máscara puxa pelas laterais e logo em seguida faz a higienização das mãos uma outra coisa importante é que as máscaras não devem ser compartilhadas elas são de uso individual cada pessoa tem que ter a sua nada de emprestar máscara uma coisa importante também que as máscaras elas precisam ser trocadas a cada três horas então se você vai sair de casa leve um saquinho para colocar aquela máscara que já foi utilizada um outro processo que também precisa ser feito é a lavagem dessas máscaras sabão neutro e água e você deve deixar por 30 minutos de molho em uma solução sanitária solução sanitária que você faz em casa mesmo é só diluir duas colheres de água sanitária em um litro de água deixou a máscara de molho lá por 30 minutos tira deixa secar e depois passa com ferro quente a gente sabe que com essa pandemia as máscaras descartáveis sumiram das prateleiras a gente praticamente não consegue mais achar mas as máscaras de pano que podem ser feitas em casa são eficientes elas precisam ter duas camadas de pano e aí se ela tiver ajustada ao rosto toda certinha cobrindo a boca e o nariz as máscaras são eficientes bem importante esse anúncio né Kate Daniel a gente vê aí mais uma ação do governo para tentar de certa forma diminuir a circulação do coronavírus aqui no estado de São Paulo né exatamente muito importante quero agradecer demais sua participação sua entrada aqui sempre trazendo informações relevantes para o nosso público obrigado Amanda um grande abraço a você obrigada Amanda e nós vamos e nós vamos imediatamente conexão ao vivo com o palácio do governo bairro do Morumbi entrevista coletiva com o governador João Doria acompanhe muito boas duas entrevistas hoje que você fez aos dois veículos um do Rio e um de São Paulo ao César Nomura que é o superintendente de medicina diagnóstica do Ciro Libanês que está aqui conosco também ao Paulo Rolf presidente da Rede Dó de Oncologia Paulo alegria reencontrar você ainda que nessa circunstância Guilherme Schettino que é o superintendente do Instituto Israelita Alberto Einstein de responsabilidade social Guilherme está aqui obrigado Guilherme pela tua presença um abraço para o Sidney também o Edson Aparecido secretário de saúde do município de São Paulo estava em reunião conosco até agora há pouco o Túlio Pfeiffer que é o coordenador médico de oncologia do Ciro Libanês que está aqui conosco participando também o Antônio José Rodrigues Pereira superintendente do hospital das clínicas da faculdade de medicina da universidade de São Paulo o Fernando Torelli presidente do hospital do coração que está aqui conosco também o João Prats infectologista do hospital beneficência portuguesa que está aqui participando obrigado pela presença e pelo apoio acho que falei de todos agradecer também a presença dos secretários Célia Parnes secretário de desenvolvimento social que está aqui conosco General Campos secretário de segurança pública Flávio Amari secretário de habitação Kleber Mata secretário de comunicação tem mais aqui o Jofre Salies do Banco BTG que está aqui é um grande eu vou citar a colaboração de vocês o Eliseu Lopes nosso chefe da ouvidoria Eliseu alegria reencontrar você e a Marta Skaim presidente da diretoria das senhoras do hospital Sírio libanês que está aqui conosco também já cumprimentei muito obrigado pela presença bom agora sim boa tarde a todos muito obrigado pela presença nessa coletiva de imprensa aqui no Palácio dos Bandeirantes hoje segunda-feira dia 27 de abril ao nosso lado o prefeito da capital de São Paulo Bruno Covas o secretário de saúde do governo do estado de São Paulo José Henrique Guerman o diretor da faculdade de medicina da universidade de São Paulo e diretor também do hospital das clínicas o Tarcísio Eloy de Barros Filho e a Heloísa Bonfá diretora clínica do hospital das clínicas da universidade de São Paulo são as pessoas que hoje estarão aqui fazendo as suas comunicações e respondendo perguntas quero agradecer uma vez mais aos jornalistas que aqui estão que compareceram cinegrafistas fotógrafos e os que estão também remotamente acompanhando esta coletiva da mesma maneira muito obrigado a todos que nos acompanham ao vivo diretamente na transmissão que está sendo feita pela TV Cultura pela Record News pela Band News pela Rede Brasil pela TV Alespe e pela TV da Rádio Jovem Pan todos ao vivo neste momento às 12 horas e 31 minutos e também as emissoras que farão flashes daqui ao vivo a TV Globo a TV Globo News a TV Record o SBT a CNN a Rede TV a TV Bandeirantes a Rádio Bandeirantes e a Rádio Band News a todos nosso muito obrigado por estarem acompanhando esta coletiva eu quero nas mensagens iniciais antes das informações e na sequência a palavra do prefeito da capital de São Paulo Bruno Covas dizer que aqui em São Paulo desde o início desta pandemia nós defendemos a união de todos a cada dia praticamos aqui a união e a solidariedade a união para assistir aqueles que são infectados aqueles que são vítimas do coronavírus aqueles que poderão se tornar vítimas e com a nossa proteção e o trabalho preventivo e isolamento social podem ficar distantes deste risco e aos mais pobres e mais vulneráveis eu volto a mencionar que nós acreditamos que num momento tão difícil como esse do nosso país e particularmente aqui do estado de São Paulo que é o epicentro desta pandemia nós precisamos estar unidos precisamos estar juntos praticar o amor o bom senso o equilíbrio o perdão a capacidade de cada um de deixar de lado as suas vontades pessoais seus desejos sua vontade política os seus anseios empresariais para sermos solidários e proteger vidas salvar vidas é a prioridade do governo do estado de São Paulo desde o dia 26 de fevereiro quando tivemos o primeiro caso confirmado de coronavírus aqui em São Paulo quero também deixar uma mensagem de solidariedade aos familiares de 4.37 pessoas que perderam suas vidas com o coronavírus ao longo deste período é muito triste para essas famílias terem perdido pais irmãos mães avós avôs cunhados pessoas próximas das suas famílias e não terem tido sequer a oportunidade de se despedirem dessas pessoas essa também é uma fase é uma fase triste do coronavírus portanto a estas famílias em meu nome e no do Bruno Covas a nossa solidariedade esperando que com o esforço que estamos fazendo aqui em São Paulo que outros governadores e prefeitos também estão fazendo possamos ajudar a salvar vidas e evitar situações tão tristes quanto estas e quero também aqui finalizar nas mensagens um pronunciamento como brasileiro como cidadão e como governador do estado de São Paulo a polícia federal deve ser respeitada e a polícia federal é nacional a polícia federal do Brasil não é pessoal nem familiar portanto transmito aqui a minha solidariedade também a todos os integrantes da polícia federal que ajudaram a ganhar respeitabilidade da opinião pública brasileira ao longo do Lava Jato com a cooperação do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro o Brasil rejeitou a república dos companheiros o mesmo Brasil rejeita a república dos amigos nós não devemos ser condescendentes nem com os companheiros e nem com os amigos nessas circunstâncias entendo também que o presidente da república do Brasil deve interagir com o povo e não com o chefe da polícia federal ele deve interagir com a proteção à vida de milhões de brasileiros e não com aquele que vai comandar a polícia federal interferir é crime quero agora fazer os anúncios de hoje e na sequência vamos ouvir o prefeito da capital de São Paulo Bruno Covas hoje nós anunciamos o funcionamento de 100 novos leitos de UTI no hospital das clínicas em São Paulo o hospital das clínicas é o maior centro de tratamento do coronavírus do país uma estrutura exemplar um hospital público um complexo hospitalar público mas que tem o apoio imprescindível do setor privado e graças a doações de hospitais particulares instituições privadas nós temos conseguido dar o apoio necessário à estrutura do hospital das clínicas e por isso a presença do doutor Tarcísio Barros Filho e da doutora Heloisa Bonfá hoje aqui nesta coletiva para que o HC o hospital das clínicas de São Paulo continue realizando o seu trabalho exemplar e mais do que nunca ajudando a salvar vidas são 100 novos leitos de terapia intensiva lembrando que nós já temos uma unidade exclusiva no hospital das clínicas com 900 leitos sendo 200 de UTI já funcionando já operando e 700 de enfermaria inteiramente dedicados ao coronavírus para chegar a mais 100 leitos de UTI o hospital das clínicas recebeu 24 milhões de reais em doações de equipamentos serviços recursos financeiros e estrutura oferecidos por empresas como o Banco BTG a rede de hospitais DOR o hospital Sírio-Libanês o hospital Albert Einstein e o hospital Beneficência Portuguesa todos eles representados aqui por seus diretores que estão aqui presentes assistindo e acompanhando a nossa coletiva em nome da população de São Paulo e do governo do estado de São Paulo quero agradecer a todos pelas doações pela generosidade e pela responsabilidade de compreenderem que é com união que nós poderemos salvar vidas em São Paulo e agradecer e cumprimentar também doutor Zé Henrique German doutor Heloísa doutor Tarcísio a estrutura e a equipe do hospital das clínicas do complexo do hospital das clínicas pelo trabalho pela dedicação são centenas de profissionais trabalhando muitos superando 12 14 horas de trabalho por dia para salvar vidas também quero informar que a taxa de isolamento na região metropolitana de São Paulo sábado foi de 52% ontem domingo 58% é nesta base e neste patamar mínimo de 50% que nós temos que alcançar diariamente não apenas aos finais de semana e faço aqui um apelo que será renovado pelo Bruno Covas para que a população da capital de São Paulo e da região metropolitana de São Paulo as duas áreas mais atingidas em todo o país pelo coronavírus tenham solidariedade com a vida ficando em casa e permanecendo em casa vão ajudar a salvar as suas vidas as vidas dos seus familiares dos seus vizinhos e dos seus amigos e quero destacar finalizando a lista das 20 cidades do estado de São Paulo que no dia no domingo perdão no sábado alcançaram índices superiores a 60% e quero registrar que a manutenção desses índices superiores a 60% assim como análise da oferta de infraestrutura pública de saúde para hospitalização leitos e UTIs assim como os indicadores da doença vão ajudar na revisão da quarentena a partir do dia 11 de maio nós aqui repito não tomaremos nenhuma medida nenhuma iniciativa em São Paulo que não esteja baseado na ciência na medicina e na saúde não haverá pressão política comercial empresarial pessoal de amigos de familiares ou de quem quer que seja fora da saúde e da medicina mas quero cumprimentar as cidades que vou elencar aqui que alcançaram índices expressivos de distanciamento social as cidades através dos seus prefeitos e prefeitas dos seus representantes e líderes e da sua população bebedouro 70% ubatuba e São Sebastião e lorena assim como cajamar 69% de isolamento São Vicente Ribeirão Pires e Cruzeiro 68% de isolamento Mariporã e Ibiúna 67% de isolamento Caraguatatuba Poá e Caieiras 66% de isolamento Itacoaquecetuba Itapcirica da Serra Pindamonhangaba Sertãozinho Itanhaém Votuporanga e Caçapava com 65% de isolamento foram as 20 cidades que mais respeitaram o isolamento social no estado de São Paulo no último sábado aos que integram as comunidades dessas 20 cidades os nossos cumprimentos vocês todos autoridades públicas lideranças comunitárias líderes empresariais e a população de forma geral estão ajudando a salvarem as suas vidas as vidas dos seus familiares e dos seus amigos nestas cidades passo agora a palavra ao prefeito da capital de São Paulo Bruno Covas Bruno Boa tarde a todos eu queria começar destacando alguns dos decretos que foram publicados no último sábado aqui na cidade de São Paulo o primeiro deles decretou luto oficial na cidade de três dias portanto hoje terceiro dia de luto oficial por conta de termos passado de mil mortes aqui na cidade de São Paulo o decreto serve primeiro lugar como uma forma de homenagem a estas pessoas conforto a família que perdeu os entes queridos mas acima de tudo como um alerta para toda a cidade de São Paulo certamente se não fosse todo esse esforço que a prefeitura o governo do estado e a população fizeram ao longo dos últimos dias em relação ao isolamento social nós seríamos números muito piores aqui na cidade e no estado e é mantendo esse isolamento que nós vamos atravessar melhor essa epidemia um outro decreto trouxe a regulamentação da lei municipal que autoriza a prefeitura a utilizar o recurso dos fundos municipais para o combate ao coronavírus na cidade de São Paulo vamos inclusive em breve assinar com o governador isso é certo ainda esta semana o decreto que trata da utilização dos recursos do FMSAI que é um fundo para onde vão os recursos oriundos da Sabesp aqui na cidade de São Paulo para também se for o caso utilizar esses recursos no combate ao coronavírus no sábado também foi publicado um edital pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos para aquisição de até 100 mil cestas básicas mensais para poder distribuir população mais carente da cidade de São Paulo e queria também dizer que no dia de hoje nós iniciamos às sete e meia da manhã um bloqueio educativo na Radial Leste uma ação conjunta da Secretaria Municipal de Transportes com a Secretaria Municipal de Saúde informando a população fazendo verificação da temperatura das pessoas dando folheto distribuindo máscaras ou seja uma ação pedagógica informativa mas que prepara também a Prefeitura a CT e a Secretaria de Transportes para se for o caso e se for recomendado pela área da saúde a gente poder bloquear outras vias da cidade de São Paulo como já fizemos no centro da cidade para poder restringir ainda mais a circulação de pessoas eu queria lembrar mais uma vez do esforço que a Prefeitura tem feito para ampliação do número de leitos aqui na cidade de São Paulo nós tínhamos até o final do ano começo desse ano 507 leitos de UTI na cidade administrados pela Prefeitura a ideia inicial era dobrar a quantidade de leitos com mais 600 leitos fínhamos trabalhando até a semana passada a ampliação de 930 leitos de UTI e agora a gente já trabalha com ampliação de mais 1.361 leitos aqui de UTI na cidade de São Paulo dos quais metade deve ser entregues até o fim agora desse mês de abril e a outra metade até o fim de maio são também mais leitos de informagem somando ao todo 3.630 leitos adicionados pela Prefeitura de São Paulo hoje de manhã estivemos lá no hospital municipal do Imbuimirim inaugurando uma nova ala uma construção doada pela Gerdau pela Ambev e pelo hospital israelita Albert Einstein investimento de mais de 13 milhões de reais ampliação em mais 100 leitos fazendo que o hospital tenha agora um total de 514 leitos sendo uma maior estrutura da América Latina voltada exclusivamente na questão do coronavírus uma obra que durou 33 dias 7 a menos do previsto e que inclusive liberou espaços na ala antiga para poder ampliar o número de leitos de UTI agora todo esse esforço que a Prefeitura tem feito o Governo do Estado tem feito de ampliação do número de leitos vai ser em vão se as pessoas também não colaborarem fazendo a sua parte ficando dentro de casa ficar dentro de casa nesse momento é uma responsabilidade cívica é uma questão moral são as nossas atitudes hoje que vão fazer com que a gente tenha um resultado a ser colhido nos próximos dias nós já temos uma taxa média de ocupação de leitos de UTI em torno de 70% aqui na cidade de São Paulo e não vamos conseguir atender a todos como nós estamos conseguindo atender aqui na cidade de São Paulo se as pessoas não colaborarem com o isolamento então a gente faz mais uma vez aqui um apelo para que as pessoas possam permanecer dentro de casa a gente sabe e reconhece o sacrifício que as pessoas tem feito ao longo das últimas semanas mas isso é extremamente necessário para que a gente possa enfrentar esta pandemia ficar dentro de casa não é apenas um ato de higiene é um ato humanitário de respeito ao próximo de respeito a sua família de respeito as pessoas de respeito aos seus vizinhos aos seus amigos enfim toda vida importa e é dessa forma que a prefeitura e o governo do estado tem agido pensado atuando e fazendo mais uma vez aqui um apelo para que todos fiquem em casa muito obrigado boa tarde a todos obrigado prefeito Bruno Covas antes de passar a palavra para a saúde ao doutor Henrique Guerman secretário de saúde do estado de São Paulo quero pedir desculpas ao citar a presença dos dirigentes dos hospitais deixei de citar a presença do doutor Sidney Klajner que é o presidente do hospital israelita Albert Einstein Sidney me desculpe mas aqui está feita a citação com todas as honras e os nossos agradecimentos doutor Guerman obrigado governador boa tarde a todos antes de mostrar os nossos números de onde para hoje eu queria agradecer a presença de todos que colaboraram sejam empresas e hospitais com esta ampliação dos leitos do hospital das clínicas que de fato melhoram gradativamente o nosso enfrentamento à epidemia e gostaria de salientar que frente ao número de leitos que o senhor prefeito colocou e mais aqueles que nós podemos chegar perto de talvez 8 mil leitos todos de UTI nós não seremos suficientes se não ficarmos em casa se as pessoas não ficarem em casa e manterem a taxa de isolamento em torno de 60% está extremamente importante e sem isso com todos esses leitos a gente ainda pode ter algumas dificuldades tanto somando para a grande São Paulo todas as prefeituras e própria secretaria de ontem para hoje nós tivemos 20 mil 715 casos que deu um aumento de 4% número de casos e óbitos 1.700 um aumento de 2% no estado de São Paulo tivemos internação internações em UTI e enfermaria de 1.509 1.716 quem se lembra aumentou bastante o número de pacientes internados para o Brasil nós temos 61.888 casos e 4.205 óbitos no território nacional era isso senhor governador muito obrigado obrigado secretário da saúde doutor Henrique German vou passar a palavra ao doutor Tarcísio Barros Filho que é diretor da faculdade de medicina da universidade de São Paulo que administra o hospital das clínicas e na sequência a doutora Heloísa Bonfá renovando o agradecimento Tarcísio em seu nome e da doutora Heloísa ao trabalho que centenas de médicos paramédicos enfermeiros e colaboradores do maior complexo hospitalar do país tem feito para salvar vidas por favor senhor governador senhor prefeito senhor secretário Heloísa meus caros senhores minhas senhoras é uma satisfação estar aqui hoje nesse momento podendo me dirigir a população de São Paulo que eu quero comunicar em meu nome em nome dos docentes dos professores da faculdade de medicina da universidade de São Paulo em nome dos 20 mil colaboradores do hospital das clínicas que tem sido de uma dedicação exemplar neste momento de crise nós gostaríamos de registrar a importante demonstração de solidariedade que nós recebemos dos colegas dos hospitais públicos e dos hospitais privados e de empresários nesse momento o hospital das clínicas dos seus 2.400 leitos fez uma operação muito grande de forma que deixou um edifício inteiro com 900 leitos reservados apenas para atender os pacientes com corona desses 900 100 já eram originalmente de terapia intensiva com a colaboração do governo do secretário conseguimos passar para mais 100 para 200 que continuam se mostrando insuficientes a demanda a procura tem sido tem sido muito grande então conversando com o secretário ele nos autorizou a que procurássemos ajuda dos hospitais privados do estado de São Paulo e eu gostaria de deixar registrado que nenhum dos hospitais que foi procurado em nenhum momento disse disse não não é possível todos simplesmente disseram vamos ver o que podemos fazer como podemos ajudar porque não é só a possibilidade de se comprar um aparelho muitas vezes o problema é que não existem aparelhos suficientes não só em São Paulo no Brasil no mundo como um todo então você não tem ventiladores suficientes monitores suficientes não tem enfermagem treinada profissionais de saúde treinados e demoraria muito tempo para treiná-los então os que eu estou basicamente recorrendo beneficência portuguesa Redidor o Hospital do Coração Agacor Hospital Cirilibonês Hospital Albert Einstein todos eles se prontificaram e cada um deles colaborando de alguma forma diferente com enfermagem com com profissionais médicos com aparelhos com monitores vai nos possibilitar que ao longo desse das próximas semanas nós passemos para 300 leitos de terapia intensiva e agradecendo aos empresários em geral que tem colaborado muito com o Hospital das Clínicas eu gostaria de registrar só a presença do Jofre do BTG que também teve uma colaboração muito grande na parte de possibilitar a contratação de profissionais já treinados em terapia intensiva o que faz muita diferença para casa como um todo e nesses momentos de crise é que aparece o que há de melhor e pior no ser humano e felizmente aqui no estado de São Paulo a gente tem observado que na maior parte das pessoas tem aparecido o que há de melhor a demonstração de solidariedade tem sido muito grande e chega a nos emocionar a cada um desses momentos então muito obrigado em meu nome em nome de toda a comunidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da população mais carente do estado que é a que vai ser mais beneficiada por essas atitudes muito obrigado obrigado doutor Tarcísio Barros Filho muito importante a sua ênfase a cooperação dos hospitais privados e também do Banco BTG que numa demonstração de solidariedade e união tem contribuído para que o complexo do Hospital das Clínicas possa continuar atendendo atendendo bem e mais pessoas aqui no estado de São Paulo não fosse a cooperação dessas instituições nós não estaríamos tendo um prédio inteiramente dedicado ao coronavírus o maior centro de atendimento ao coronavírus no país eu passo agora a palavra à doutora Eluísa Bonfá que é diretora clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo doutora Eluísa obrigado governador boa tarde a todos eu queria dizer que eu estou aqui representando 20 mil colaboradores que trabalham no complexo HC e nós viemos aqui hoje em primeiro lugar para agradecer mas também trazer um número de conforto o Hospital das Clínicas isolou o seu maior instituto que tem praticamente metade dos leitos do Hospital das Clínicas para o atendimento do Covid nós isolamos no dia 30 de março hoje nós estamos chegando muito próximo de mil pacientes internados que passaram durante esse período mil pacientes foram acolhidos e atendidos e aqui um alerta isso só foi possível porque nós tivemos tempo para atender esses pacientes e locais para atender se esses mil pacientes chegassem a nossa porta em um dia nós não teríamos condições de atendê-los então eu queria que a população entendesse que nós estamos nos preparamos preparando para a maior operação de guerra pela vida que o HC presenciou nos seus 76 anos de vida que foi celebrado em abril mas hoje nós recebemos nós entregamos para a cidade de São Paulo 200 leitos de UTI dedicados ao COVID uma promessa feita ao governador ao secretário e eu quero dizer que nós cumprimos essa promessa mas ficou claro que a pandemia vai exigir mais de nós e o governador e o secretário nos pediram para ampliar passar para mais 100 leitos de UTI essa nova fase é mais complicada ela tem que transformar enfermarias centros cirúrgicos em leitos de UTI e nós nunca conseguiríamos fazer isso sozinhos no pouco tempo que nós temos para esperar o pico da pandemia e isso só está sendo possível porque nós temos aqui representados hospitais privados que nos estenderam a mão e empresários que nos estenderam a mão e queria acrescentar que junto ao Redidor nós temos o Bradesco que veio também para nos ajudar e junto a todo esse grupo nós temos também o grupo de resgate de atenção à urgência que também vai adotar uma UTI no Ciplau das Clínicas são pessoas altamente qualificadas que vêm se agregar ao nosso grupo para dar um bom atendimento para aqueles pacientes mais graves que precisam da qualidade do Hospital das Clínicas e antes de terminar eu queria só dizer que tudo isso que nós fazemos tudo isso que nós estamos testemunhando que essa solidariedade é também uma responsabilidade social é muito importante entender que numa pandemia todos têm um papel todos nós precisamos participar e este exemplo a gente espera que possa ser seguido por muitas pessoas e para cada um que está em casa a responsabilidade social é estar isolado para que a gente possa acolhê-los quando vocês precisarem e tem que valer a pena todo o esforço das pessoas que estão na linha de frente obrigado obrigado doutora Heloísa Bonfá e ratificando a sua colocação hoje pela manhã na reunião virtual do comitê empresarial de solidariedade foi a sexta reunião arrecadamos mais 39 milhões de reais somado aos 406 milhões de reais que arrecadamos em outras cinco reuniões todos os recursos vindos do setor privado para o atendimento à saúde e à proteção social em São Paulo o que nos faz renovar o agradecimento a esse sentimento essa grande corrente solidária que fizemos aqui em São Paulo e hoje temos aqui vários representantes do setor privado principalmente dos hospitais mas também de instituições financeiras que tem nos ajudado bem vamos agora às perguntas precisamente 13 horas vamos começar presencialmente com a jornalista Daniela Salerno da TV Record Daniela boa tarde sua pergunta por favor boa tarde a todos governador antes de fazer minha pergunta só gostaria de confirmar uma informação sobre o anúncio de hoje que ficou dúvida pelo menos para mim de quando essa ampliação vai estar disponível então o investimento chega e quando realmente vai ser disponibilizado posso emendar a minha pergunta a minha pergunta de hoje é a seguinte a gente sabe que com a mudança de protocolo pessoas mesmo com sintomas leves agora já são internadas e isso faz com que o número de internação obviamente seja mais alto queria entender se o governo estuda reativação de prédios que já foram usados por hospitais ou espaços que ainda estão ociosos a gente tem um hospital na zona oeste que poderia atender a gente tem um hospital também na zona norte que poderia atender e se os profissionais de saúde seguem esse mesmo protocolo de sintomas leves serem isolados a gente no último boletim tem 3 mil profissionais de saúde afastados só na capital se me permite uma última pergunta para o prefeito se o que o senhor acha do fundo do projeto de lei que prevê que o fundo eleitoral seja destinado ao combate do coronavírus é uma pauta que pode ser colocada a qualquer momento na câmara dos deputados obrigada 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 Daniela Daniela fez 3 em 1 mas não vamos responder as 3 perguntas eu vou dividir evidentemente com a saúde a resposta em relação às unidades de UTI talvez não tenha ficado claro e eu queria agradecer a sua intervenção nessa primeira quinzena de maio serão ativados 40 leitos e na segunda quinzena de maio mais 60 leitos ou seja até o final do mês de maio teremos 100 leitos adicionais aos 200 já em operação quero também antes de passar a palavra ao doutor Guerma dizer que no próximo dia primeiro de maio estaremos operando o terceiro hospital de campanha aqui em São Paulo Bruno Covas e eu estaremos colocando em operação este hospital com 240 leitos no complexo Ibirapuera ao lado do ginásio do Ibirapuera em relação aos hospitais a utilização de prédios ou outras edificações eu vou dividir a resposta com o doutor Henrique Guerma secretário da saúde do estado de São Paulo e depois com o Bruno Covas que responderá também sobre o tema do fundo eleitoral Guerma muito obrigado com relação a utilização de hospitais que estão fechados assim são poucos nós temos dois ou três é muito mais rápido o que nós estamos fazendo com o hospital de campanha do que colocar um hospital que está muito tempo parado para funcionar isso tem um custo muito maior e um tempo maior ainda então a opção foi pela agilidade e nesse sentido colocado como hospital de campanha e aí nós temos essa do Ibirapuera que o governador acabou de falar o AMI Barradas que fica na região do Heliópolis do lado ali do hospital Heliópolis e o AMI Campinas que é um AMI para ser inaugurado agora no mês de abril em que nós transformamos num hospital de campanha num hospital provisório que voltará a ser então um ambulatório logo passar por isso a questão dos protocolos dos casos mais leves serem internados não existe um problema maior no número de leitos de enfermaria o nosso nossa nossa preocupação é com relação ao leito de UTI então é esse que é o crítico numa situação como esta os leitos de enfermaria que atenderiam atendem os casos mais mais leves sem gravidade mas que segundo o nosso secretário municipal podem apresentar uma gravidade e não ter condições de chegar até o hospital então por isso que eles estão ali então esses nós não temos problemas em número de leitos obrigado doutor Zé Henrique Guermas secretário da saúde do estado de São Paulo passo agora ao Bruno Covas prefeito da capital Daniela na verdade são duas questões a primeira é sobre a utilização do recurso do fundo eleitoral e a segunda é sobre a data das eleições são duas questões que vão ser resolvidas conjuntamente porque senão vai ficar uma dúvida em relação ao que acontece no segundo tema por eu ser pré-candidato eu não tenho a imparcialidade e a isenção necessária para poder opinar sobre o assunto acho que fica impossível externar uma opinião sem que isso seja contaminado pelo fato de eu ser pré-candidato então nesse momento eu sinto muito mas eu não posso opinar sobre algo sobre o qual eu não tenho a isenção suficiente para poder opinar obrigado Bruno Covas Daniela Salerno TV Record obrigado pelas perguntas vamos mais uma pergunta presencial é da TV Bandeirantes com a jornalista Isabel Mega Isabel obrigado pela sua presença boa tarde sua pergunta por favor tudo bem governador boa tarde boa tarde a todos governador eu queria ter um cenário um pouco mais definido em relação aos hospitais de campanha esse final de semana circularam muitas informações sobre isso inclusive muitas fake news foram desmentidas a respeito do funcionamento desses hospitais e a pergunta que eu faço é se por enquanto dá para a gente dizer que esses hospitais estão subutilizados e queria emendar com o relato dos nossos colegas da Rádio Bandeirantes de denúncias que eles receberam especificamente em relação ao hospital do Pacaembu de falta de EPI de profissionais que não estão sendo autorizados aí por exemplo ao banheiro para não gastar avental e também desse cenário de que muitos dos leitos que foram fornecidos nessa unidade estariam vazios então queria uma resposta em relação a esse cenário e também essa análise sobre os outros hospitais também de campanha obrigada obrigada Isabel eu vou tomar a liberdade Bruno de pedir ao secretário de saúde do município de São Paulo Edson Aparecido Edson pode vir até aqui se você quiser ficar entre o Bruno e eu nós temos aqui o distanciamento suficiente além de você estar nesse caso portando a máscara como todos os demais aliás que estão aqui estão usando a máscara para responder a jornalista Isabel Mega da TV Bandeirantes bom primeiro os hospitais de campanha tem cumprido um papel importantíssimo porque eles aliviam a pressão que ocorre nos nossos hospitais normais da cidade nós temos 19 hospitais funcionando agora 21 com a inauguração com a parceria com a Cruz Vermelha e a existência de mais 2 mil leitos de retaguarda que são 2 mil leitos de baixa e média complexidade faz com que a gente alivie a pressão dos nossos hospitais para se ter uma ideia os hospitais de campanha já passaram por lá 462 pessoas que foram tratadas e curadas nos nossos hospitais de campanha hoje nós temos 142 pessoas no hospital do Pacaembu e mais 32 pessoas para serem lá recebidas seguramente até o final da próxima semana nós teremos ocupação total e no hospital do AIMBI nós temos 353 pessoas hospitalizadas então portanto não há subutilização ao contrário eles já cumpriram um papel e vão cumprir um papel muito mais importante porque como disse o prefeito governador o pico da doença ainda não chegou na cidade de São Paulo então nós vamos utilizar essas estruturas de forma absolutamente definitivas segundo é totalmente infundado que esses equipamentos nossos não tenham EPIs necessárias para os funcionários essa coisa de afirmar que os profissionais de saúde são impedidos de ir ao toalete de beber água porque não tem troca de equipamento é uma afirmação infundada não colabora traz insegurança para os familiares inclusive dos profissionais e eu queria aqui governador prefeito rechaçar de ponto essa colocação que não corresponde à verdade e não auxilia nesse momento a juntarmos esforços no sentido de combater a doença na cidade obrigado Edson Aparecido secretário de saúde da cidade de São Paulo obrigado Isabel Mega pela sua pergunta pelas suas perguntas vamos agora a uma pergunta online não presencial ela vem de Santos da TV Santa Cecília da jornalista Amanda Barbieri Amanda boa tarde você já está em tela sua pergunta por favor boa tarde governador na semana passada foi anunciado que a fila de exames ia zerar a partir da quarta-feira dia 22 em todo o estado porém aqui na metropolitana da Baixa da Santista isso não ocorreu a fila aqui nos nove municípios de pessoas aguardando o resultado de exames ultrapassa 1.600 pessoas então eu queria saber quando que isso se tornará uma realidade aqui na Baixa da Santista que a fila será zerada como foi anunciado que seria feito em todo o estado obrigada Amanda obrigado vou dirigir evidentemente sua pergunta à área de saúde ao doutor Zé Henrique Guerma secretário de saúde do estado de São Paulo Guerma boa tarde Amanda boa tarde a todos novamente com relação à questão dos testes hoje os testes estão zerados não existe uma fila para a realização de exames por exemplo no dia de hoje foram liberados 1.164 exames e estão em processamento 295 e no fim de semana os laboratórios ficaram ociosos para você ter uma ideia não tem fila mais para exames esses exames que podem estar como você falou na fila para os hospitais da baixada é que alguma questão relacionada ao processamento da informação não do exame então existe um sistema onde as pessoas colocam as prefeituras as secretarias municipais colocam isto o pedido e vão ver o resultado que se chama o sistema GAL que é um sistema bastante complicado que é do Ministério da Saúde ele está trocando trocando isso para o ESUS que é um outro sistema e que também fará o mesmo papel então provavelmente aí existe um problema de comunicação não de realização de exames obrigado doutor Henrique Guermann Amanda Barbieri da TV Santa Cecília de Santos obrigado pela sua participação também vamos a mais uma pergunta presencial da jornalista Maria Manso da TV Cultura Maria obrigado pela sua presença aliás presença constante em todas as nossas coletivas boa tarde boa tarde a todos governador e secretário Guermann o ministro anterior da saúde ele fazia reuniões constantes com os secretários com o senhor também para troca de informações para pedido de necessidades como é que está a relação com o novo ministro da saúde ele já fez alguma reunião ele está aberto para solicitações também como o Mandetta ou não a área da saúde vai responder então nós não tivemos nenhum contato ainda com o novo ministro nos colocamos lá para a agenda para poder ter algum contato na próxima quarta-feira hoje de manhã será o dia que é feita a reunião do Conas que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde Estaduais e na quinta junto com o Conselho dos Secretários Municipais e com o ministério é feita uma reunião a famosa tripartite onde ali são resolvidos vários assuntos relacionados à própria execução do Sistema Único de Saúde com a questão do coronavírus isso passou para virtual então eu espero que agora nesta quinta-feira a gente possa ter uma reunião tripartite como tivemos todos os meses anteriormente desculpe secretário só completando então já são 10 dias sem nenhuma interlocução com o governo federal com o ministério da saúde o que está fazendo falta para vocês olha veja bem eu acredito eu não vou não tenho como julgar o que está acontecendo mas acredito que iniciar as atividades no ministério não é de pouca monta mas do ponto de vista aqui estadual todas as questões que a gente tem a gente trata com o segundo e o terceiro nível do ministério então não precisamos pelo menos por enquanto a ter uma reunião específica com o ministro a ideia de colocar na agenda é para um primeiro relacionamento para completar antes da próxima pergunta respondendo a jornalista Maria Manso na última quinta-feira o COSUD o consórcio sul-sudeste de governadores que são os governadores dos estados do sul e do sudeste são sete governadores protocolamos uma solicitação ao ministro Nelson Teich para que ele possa fazer uma videoconferência com os governadores e com os secretários de saúde da região sul-sudeste a região aliás notoriamente sabida a mais afetada pelo coronavírus estamos aguardando a resposta o protocolo foi feito no ministério da saúde na quinta-feira dia 23 de abril na parte da tarde e foi assinado pelos sete governadores de estado vamos agora a mais uma pergunta presencial é do jornalista Pedro Duran da CNN Pedro Duran boa tarde sua pergunta por favor oi governador boa tarde ao senhor a todos aqui presentes a minha pergunta é sobre o isolamento no estado e na capital a gente teve nesse domingo pela primeira vez uma queda no índice de isolamento desde o começo da quarentena o índice era de 59% sempre aos domingos e nesse domingo foi 58% um número que já vem caindo em vários lugares especialmente na capital que tem uma média mais baixa do que o governo do estado enquanto cai o índice de isolamento sobe o índice de ocupação nas unidades de terapia intensiva no entanto o governo até agora não fez nenhuma ação mais drástica como essa que o prefeito está fazendo agora de fazer as blitz sanitárias pela cidade na radial leste e tudo mais minha pergunta na verdade é para poder tentar entender se o senhor acha que essa queda no índice de isolamento pode ter tido algum reflexo naquela fala do senhor de flexibilizar a quarentena depois do dia 10 e se o governo estuda alguma medida mais drástica como essa da prefeitura ou algo que possa fazer com que as pessoas fiquem em casa já que pela tendência da curva o isolamento deve cair ainda mais até chegar no dia 10 e aí sim quando as coisas forem liberadas conforme forem pode cair mais obrigado obrigado pedura vou dividir a resposta com o prefeito da capital de são paulo bruno covas não há tendência não se pode falar em tendência ao comportamento no domingo foi de 58% o índice de isolamento aqui na capital de são paulo 1% inferior conforme você mencionou ao que ocorreu nos últimos quatro domingos não há nenhuma influência ao nosso ver da perspectiva de alguma flexibilização futura e que só será anunciada no próximo dia 8 eu tenho dito e repetido as vezes informado aqui que nenhuma decisão do governo do estado de são paulo será adotada sem o amparo e o suporte da saúde e não havendo uma taxa de isolamento adequada assim como uma taxa de disponibilidade de leitos nos hospitais principalmente de uti e o mapa de avanço ou não do coronavírus estes são os três fatores que determinarão a nossa decisão portanto não há nada a celebrar a comemorar e muito menos a ir para as ruas eu tenho dito e repetido que as pessoas devem ficar em casa seja aqui na capital de são paulo seja na região metropolitana que representa e concentra o maior volume de infectados e lamentavelmente o maior número de óbitos também está aqui na região metropolitana vários prefeitos e prefeitas têm cumprido muito bem o seu papel como tem feito o Bruno Covas e eu li hoje pela manhã aqui no início dessa coletiva o nome de 20 cidades que alcançaram índices superiores a 65% poderia ler mais outros 25 de cidades que alcançaram índices superiores a 55% cada prefeito cada prefeita vem cumprindo o seu papel na liderança local junto com a sociedade civil para e os veículos de comunicação é bom registrar para estimular as pessoas a continuarem no isolamento social para preservarem as suas vidas e agora para complementar eu passo ao Bruno Covas eu queria também insistir nessa fala do governador de que nada vai ser feito aqui na cidade de São Paulo se não tiver autorização e recomendação da área da saúde seja para poder flexibilizar seja para poder endurecer é a área da saúde que aponta para a prefeitura e para o governo municipal o que deve ser feito foi por conta da recomendação da área de saúde nós começamos a restringir os equipamentos públicos na área cultural na área do meio ambiente na área da assistência depois decretando calamidade pública na cidade de São Paulo restringindo o comércio de bens e mercadorias depois o comércio de serviço hoje como eu disse testamos esse bloqueio para que a ACT possa estar preparada para se for o caso fazer outros bloqueios ao mesmo tempo de ruas e avenidas na cidade de São Paulo e a todo momento a gente vai levantando possibilidades para que quando a vigilância sanitária da saúde terminar a gente possa ou tornar mais rígido ou flexibilizar a quarentena aqui na cidade de São Paulo obrigado Bruno Covas obrigado Pedro Duran da CNN que aliás transmitiu a pergunta e a resposta ao vivo para os seus telespectadores em todo o Brasil e antes de passarmos para o jornal O Vale o Xandu Alves que é um dos seus editores quero mais uma vez agradecer a TV Cultura Record News Band News Rede Brasil TV Alesp e Jovem Pan que estão transmitindo ao vivo esta coletiva além dos flashes da CNN conforme já mencionei TV Globo Globo News TV Record SBT Rede TV TV Bandeirantes Rádio Bandeirantes e Rádio Band News vamos agora ao Xandu Alves do jornal O Vale o Vale do Paraíba a sede do jornal O Vale é São José dos Campos Xandu você já está em tela boa tarde sua pergunta por favor boa tarde governador boa tarde a todos a região metropolitana do Vale do Paraíba ela tem quatro cidades entre as 20 do estado com o maior número de casos confirmados essas quatro cidades representam quase 60% do total da população da região ao mesmo tempo o Vale do Paraíba tornou-se foco de resistência à quarentena com cidades tentando flexibilizar as regras antes de 10 de maio desde então o isolamento caiu nessas principais cidades duas perguntas governador como essas medidas de rebeldia prejudicam a estratégia do estado em conter a covid-19 no interior e uma segunda pergunta é se será feita algum trabalho específico com essas cidades que tem mais casos na região exemplo São José dos Campos e Taubaté que também querem flexibilizar as regras e tiveram queda no isolamento obrigado obrigado Xandu eu mesmo responderei a sua pergunta as medidas de relaxamento não foram aplicadas foram anunciadas mas não foram institucionalizadas porque houve determinação da justiça da promotoria pública das cidades e também a reconfirmação do tribunal de justiça através dos desembargadores que deliberaram sobre isso e o que temos feito é dialogar dialogar com prefeitas e prefeitos de todas as regiões o Vale do Paraíba tem 39 cidades o nosso secretário de desenvolvimento regional Marco Vignoli que aliás está aqui presente tem feito isso diariamente em teleconferência por regiões consorciadamente para informar as medidas no âmbito da saúde e da proteção social que nós temos adotado e também os recursos que são destinados para a saúde pública municipal lembro inclusive Xandu que duas cidades do Vale do Paraíba foram mencionadas hoje aqui pela manhã como cidades que performaram muito bem e receberam os cumprimentos e os elogios do governo de São Paulo Lorena com 69% e Pindamonhangaba com 65% vamos manter a linha do diálogo do bom entendimento com os prefeitos e prefeitas para que mantenham a quarentena até o dia 10 de maio que é uma determinação do governo de São Paulo e por ser uma determinação através de decreto é que o Ministério Público também tem agido e de forma correta diga-se para proteger a vida daqueles que habitam em todas as cidades em todos os 645 municípios do Estado de São Paulo e também vale mencionar o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem ratificado as medidas da promotoria pública todos com a clara objetiva e correta intenção de proteger vidas vamos agora a penúltima pergunta da coletiva de hoje é da jornalista Eduarda Esteves Duig Eduarda boa tarde obrigado pela presença sua pergunta por favor boa tarde governador boa tarde a todos comerciantes de São Paulo pediram a reabertura do comércio para o próximo dia primeiro de maio justamente para aproveitar as vendas do dia das mães muitos comércios na capital já começam a funcionar inclusive de portas fechadas as pessoas podem entrar comprar e sair gostaria de saber se é possível que haja uma negociação com esses empresários e se é possível que essa reabertura seja feita obrigado Eduardo obrigado obrigado pela pergunta Eduardo vou dividir a resposta obviamente com o prefeito Bruno Covas do ponto de vista do governo do estado nós já tínhamos respondido demandas anteriores e dizendo claramente não há exceção não houve exceção para a Páscoa não haverá exceção para o dia das mães como não haverá exceção para feriados até o dia 10 de maio nós temos uma quarentena obrigatória exceto para o comércio essencial e a relação do comércio essencial já foi explicitada aqui na semana passada todos sabem o que representa a essencialidade os demais devem manter as suas portas fechadas mas podem fazer o atendimento online hoje mesmo conversei pela manhã com o doutor Alfredo Coutaite que é o presidente da associação comercial do estado de São Paulo e da federação das associações comerciais do estado de São Paulo pessoa que aliás tem mantido um excelente diálogo com o governo do estado com todas as suas áreas e nós elogiávamos inclusive a capacidade criativa do setor do comércio de pequenas médias e até de pequenas empresas na venda online na venda não presencial dos seus produtos nas áreas que não estão abertas com a permissão do decreto portanto por parte do governo de São Paulo não haverá nenhuma exceção nem mesmo para o dia das mães eu reconheço que é uma data importante aliás foi institucionalizada pelo meu pai em 1949 como publicitário que era e patrocinada pela associação comercial eu já não tenho minha mãe gostaria muito de tê-la para abraçá-la e beijá-la neste dia mas eu tenho certeza e convicção de que todas as pessoas saberão compreender as que ainda têm o privilégio de terem as suas mães que é melhor protegê-las e tê-las ao seu lado do que colocá-las em risco diante de uma circunstância de uma pandemia tão grave quanto essa Bruno Covas sem nenhuma chance a gente continua com a quarentena faz inclusive aqui o reforço para que as pessoas que percebam comércio não essencial aberto que por favor denunciem 156 nós estamos com 2 mil fiscais das subprefeituras voltados a isso muito mais importante do que o comércio dia das mães é a proteção da vida então não há nenhuma possibilidade de reabertura de comércio por conta desse feriado primeiro de maio obrigado prefeito Bruno Covas obrigado Eduardo pela pergunta vamos agora a última pergunta de hoje ela é presencial do jornalista William Cury da TV Globo e da Globo News Will você foi muito bem substituído aqui nesses últimos dias pela Beth Pacheco e ela já deixa saudades aqui quero dizer isso para você não tenho dúvida bom eu vou a minha pergunta ela é muito parecida com a do Pedro Dura só que eu queria algum para mim não ficou muito claro o governo disse que a reabertura saída da quarentena a partir do dia 11 de maio se dará baseando não só na taxa de isolamento mas em outros critérios como a ocupação dos leitos hospitalares olhando hoje nós temos durante a semana uma taxa de isolamento menor do que a linha de corte de 50% e a ocupação de leitos quase na saturação em muitos locais já esgotados em outros chegando próximo a 100% o governo não trabalha de véspera o governo tem um planejamento então certamente já tem um cronograma traçado com o cenário atual de taxa de isolamento no meio de semana menor do que 50% e leitos com ocupação na ordem de 70% no estado para mais a chance maior é de termos uma reabertura a partir do dia 11 de maio ou de renovar a quarentena por não atender os requisitos obrigado Will vou responder e vou dividir a resposta com a área da saúde com o doutor Zé Henrique German o governo do estado de São Paulo não tem deliberações neste momento até porque segue a risca a orientação da área da saúde e a avaliação é feita dia a dia não há essa previsibilidade com tamanha antecedência para a localização assim a intenção e esta se mantém de flexibilizar a quarentena porém de acordo com o local com a região e dentro dos três fatores que você mesmo mencionou e que eu volto aqui a lembrar índice de infecção portanto pessoas infectadas e as pessoas vítimas de óbito segundo o isolamento social o campo de isolamento social o percentual de isolamento social e também a proximidade na região se está avançando ou não mesmo tendo uma área uma cidade infectada se há algum risco na região em torno e qual a capacidade local e regional de atendimento hospitalar seja em leitos seja em UTI tudo isso está sendo feito sob coordenação do comitê de saúde que é coordenado pelo doutor Davi Uipi e com 15 membros agora são 16 membros que integram este comitê e nós não adotaremos nenhuma medida que possa violar a orientação da saúde e volto a recomendar tanto quanto já fez Bruno Covas prefeito da capital de São Paulo que aqueles que estão na capital de São Paulo devem obedecer a orientação da saúde não apenas por ser a saúde a medicina e a ciência que tem o controle e sabe aquilo que está falando mas para protegerem as suas próprias vidas a vida dos seus familiares a vida das pessoas de quem você gosta de quem você ama e as pessoas com as quais você convive eu espero que ninguém na capital de São Paulo na grande São Paulo no estado de São Paulo e no Brasil tenha que um dia escolher alguém da sua família dada a inexistência de um leito de UTI para saber quem vive e quem não vive é para evitar este drama do colapso da saúde que nós fazemos o isolamento social e para que ninguém algum dia tenha que viver o drama de escolher alguém da sua família com mais ou com menos idade para dizer este vive ou este morre Guerno Will a situação é a seguinte nós trabalhamos com cenários como nós já havíamos dito anteriormente o cenário que nós temos hoje nos permite dizer o seguinte desculpa nos permite dizer o seguinte as pessoas que ficarem necessitadas de tratamento por terapia intensiva nós temos leitos de terapia intensiva para oferecer isto é uma questão assistencial elas estarão bem atendidas sem qualquer problema mas com muito esforço porém a questão do isolamento do distanciamento social é uma questão de comunicação é uma questão de como as pessoas entendem que deve ser a vida delas principalmente no que diz respeito a escolha entre ficar doente ou ficar sem trabalhar nós temos algum tempo ainda desta epidemia mas ela não vai ser indefinida ela tem um tempo de vida ela deve demorar cinco meses pelo menos foi o que aconteceu nos outros países e ele aqui esse vírus aqui está tendo um comportamento muito parecido com os demais países então nós temos que nos resignar para poder viver nós precisamos ficar em casa cada vez mais coloque as suas pessoas idosas em casa só sai para trabalhar aqueles que estão envolvidos nas atividades essenciais para manter o fique em casa gostaria muito de salientar isto é o único remédio que nós temos acrescido principalmente agora do uso de máscaras use máscaras é mais fácil do que até fazer o isolamento mas use máscaras e fique em casa muito obrigado obrigado doutor Zé Henrique Guerma secretário da saúde do estado de São Paulo já finalizando a nossa coletiva às 13 horas e 31 minutos volto a lembrar que o uso de máscaras em todo o estado de São Paulo é recomendado foi recomendado por decreto seguindo a mesma orientação aqui da prefeitura de São Paulo com o prefeito Bruno Covas e nós esperamos que as pessoas sigam esta recomendação conforme lembrou o secretário da saúde usem máscaras se tiverem que sair por necessidade explícita de terem que sair fora disso permaneçam em casa protejam as suas vidas as vidas dos seus filhos dos seus pais dos seus maridos das suas esposas das pessoas que você gosta e das pessoas com as quais você convive mais do que nunca nós precisamos de solidariedade e união e para que isso se materialize fiquem em casa um bom dia a todos obrigado estamos de volta após a coletiva de imprensa do governo de São Paulo juntamente com toda a equipe que cuida do enfrentamento a covid-19 o centro de contingenciamento ao coronavírus a jornalista repórter apresentador apresentadora também Caterina Achute prestou atenção em cada informação passada pelo governador e também pelos seus especialistas e vai fazer um resumo do que de mais importante aconteceu Caterina é com você Bom o governador João Dória ele começou a falar começou a coletiva então falando reforçando que São Paulo então é o epicentro da pandemia do novo coronavírus então ele quis reforçar a importância então da união nesse momento não é o momento das pessoas levarem essa discussão para outros campos que não seja a saúde pública da população tá então ele reforçou que a população deve então continuar seguindo as orientações aí dos profissionais da saúde ele prestou também a solidariedade a todas as famílias que perderam aí parentes e amigos já dentro desse contexto da pandemia do novo coronavírus bom dentro dos anúncios o governador anunciou então a implantação de 100 novos leitos de UTI no Hospital das Clínicas de São Paulo tá graças então a doações aí de empresas instituições no valor de 24 milhões ele até citou ele até citou alguns doadores e agradeceu como por exemplo o Banco BTG Pactual o Hospital Ciro-Libanês Albert Einstein a Beneficência Portuguesa ele disse que até o momento eles tinham um núcleo dentro do Hospital das Clínicas voltado especificamente no combate ao novo coronavírus com 200 leitos de UTI e 700 vagas de enfermaria porém essa capacidade não estava sendo suficiente então para atender toda a população por isso então essa nova demanda essa nova implantação de 100 novos leitos de UTI no Hospital das Clínicas de São Paulo tá graças então as doações aí de empresas hospitais privados instituições como eu bem mencionei aqui bom o governador falou também sobre a taxa de isolamento agora do último final de semana né ele disse que no sábado tivemos então 52% da adesão da taxa de isolamento aí da população e no domingo 58% tá ele disse que a expectativa é que pelo menos durante a semana a gente atinge então 50% da adesão do isolamento então que não seja só no final de semana essa porcentagem aí mas que durante a semana ou seja de segunda a sexta-feira a gente tem pelo menos 50% da população então aí recolhida nas medidas de isolamento ele reforçou também que todas as decisões e todas as orientações estão sendo baseadas na ciência na saúde na medicina exclusivamente ele também agradeceu e destacou as 20 cidades que no sábado então atingiram aí mais de 60% na adesão do isolamento social então ele listou aí as 20 cidades eu vou citar algumas como Bebedouro por exemplo que teve 70% de adesão São Vicente Ribeirão Pires e Cruzeiro 68% da adesão na taxa de isolamento e cito de exemplo também Mairi Porã e Ibiúna que teve aí então 67% de isolamento na adesão da população na taxa de isolamento ele prestou então seus agradecimentos ao todo foram 20 cidades então que no sábado atingiram aí mais de 60% na taxa de isolamento bom essas foram as informações então do governador João Dória agradeço muito as informações da jornalista Caterina Achute eu gostaria inclusive de aproveitar o momento e relembrar para vocês o que marcou o noticiário deste bloco aqui no jornal da Rede Alespe o ventilador pulmonar emergencial criado por um grupo de engenheiros da escola politécnica da USP para suprir a necessidade de respiradores durante a pandemia de coronavírus foi aprovado em testes técnicos e agora será enviado para aprovação da agência nacional de vigilância sanitária Anvisa uma hora com 38 minutos vamos fazer uma rápida parada muito rápido daqui a pouco a gente volta trazendo muito mais informações do enfrentamento ao coronavírus aqui no estado de São Paulo fique por aí até já você acompanha a gente volta Obrigado.